Fala galera, hoje a gente vai mostrar como monta uma barraca, então bora nessa! As barracas estão aqui, estamos em quatro, por isso temos duas barracas. E só o filho é doendo, por isso estou começando esse vídeo. Ele foi pegar a Allen. Agora vamos montar as barracas. Vamos começar com essa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tá correndo por quê? Vamos viver Gente, agora é a segunda barraca Gente, agora é a segunda barraca Agora vamos ver, né? Agora vamos ver. Mas não faz nada. Eu quero ver se sai no vídeo. Aí eu quero ver. A minha gente apaixona. É bom. Aí olhou, corriu. Aí olhou, corriu, 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 corriu. Vai, 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 vai Eu faço tudo sozinho né, eu tava vazio, vazio, só foi Aqui a gente conseguiu amarrar, aqui tem os colchões, se joga ai no colchão E tem esses aqui, esses bolsinhos que guardam as coisas Beleza, beleza, agora vem, 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 vem Agora vamos lá na... eita Na churrasqueira Agora vamos na churrasqueira, gente, vem, vem, vem Olha o fogo, gente A câmera meia aqui tá cega O fogo tá bem quente, né, que daqui a se sentar Sai, amor A gente vai fazer um churrasquinho Dá tchau agora, até depois Tchau, até depois Até amanhã Hoje nós estamos aqui na cachoeira do Pelotinhas Na cabana aqui em Santo Cristo Vamos passar a noite aqui A Lívia Cadê você Lívia? Aqui A Lívia já fez a abertura do vídeo aí Ela e a Bruna já montaram as barracas e o Murilo O Murilo e a Lívia já montaram aí as barracas Dá pra escutar o barulho da cachoeira Agora tá noite aqui já Já tá escuro Amanhã de manhã vai ficar bonito aqui Logo, logo aqui vai sair um aperitivo Vai sair uma caipira Aí ó pessoal, um aperitivo saindo A Lívia A Lívia A Lívia Tchau Bom dia, bom dia, pessoal. Sete horas da manhã agora. Cochilha rica, hein? Tá marcando agora sete graus. Mas o sol tá aparecendo, ó. Ah, ó, cadê? Lá. Mas pega um ventinho aqui. Olha aí. Murilo foi no banheiro. E o pessoal daqui correr, ó. Por dormir. Lá dentro da cabana. Tava muito frio à noite. Aí, Murilão. Bom dia. Eu agora vou me ajeitar aqui. Trocar de roupa. E fazer uma corrida, hein? Vamos fazer uns bons KM aqui na Cochilha. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Alí, vendo o café. Morilão na barraca. Ainda é, Morilão? É isso aí, gente. Cheguei agora, hein? Fiz uma corrida aí de uma hora e vinte e quatro. Onze ponto muito pra ele. Show de bola. Tomar um cafézão agora. Como temperar carne com erno. Pega o sal grosso. É o sal grosso. Olha a marca que a gente tem. Eu não sei ler direito se essa marca aqui não. Siso. 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 É. Pega um prato. Pega carne. Você vai temperar. Você vai temperar? Vai temperar? Uhum. Eu vou pegar mais sal. A mãe. A mãe. Dá oi, mãe. Oi. Ela tá lavando a louça. Ela tá lavando a louça. A cachoeira. A cachoeira ali. A gente dá pra ver ali no cantinho aqui, ó. E pra cá tem esse mato, hein. Aqui é o local que a gente pode ficar assim, que é da cabana. Lá pra baixo também, ó. Lá pra baixo também dá pra ficar. Mas a gente não vai pra lá. Ela não é assim. Olha lá, pai. Olha a carne. A carne. A carne vai ser temperada. Não. Ela já temperou. Ela vai espetar a carne agora. Como espetar a carne com Erlon? Pega a carne temperada e espeta. Pronto. A carne tá lá em cima. Tem que ter força. Aí, olha ele, ó. Oêêêê. Um granitinho. É isso, ó. Bora. Bora. Vou cá na churrasca. Churrasca. Não dá pra ver, né? É. O fogo tá ali. Bússola ativa. Bússola ativa. É vídeo, tá? Se inscreva no canal, se inscreva no canal, compartilha os vídeos com a família, com os amigos. Dá uma força pra nós aí. Vamos fazer um tour em volta da cabana que a gente tá aqui. Vamos fazer um tour sozinha. Que estão lá fazendo almoço, né, gente? Então vamos começar por aqui. É bem pequena. Aqui, ó. Tão me olhando pela janela ali. Calma aí. Deixa eu... Ó, mãe, para de me olhar pela janela. Não dá pra ver. Olha aí, ó, minha mãe. Tá me olhando pela janela. Tem essa varanda aqui, ó. Essa varanda é bem grandona aqui, ó. Porque pra lá tem uma cachoeira. Aí tem mais mato aqui, né? Daí, ó. Aqui tem a escada. Olha lá. Olha lá o dono do canal, olha lá. Olha lá o dono do canal. É, gente. É isso. A escadinha. Torque. Olha lá. Olha onde é que você vai de tarde. Vai passear aonde a tarde. Vai no cemitério. Eu vou no cemitério. Eu nem queria ir, meu. Até que ia no cemitério. Não sei como que meu pai gosta de gravar no cemitério, gente. Lá do outro lado. Lá do outro lado. E tamo aqui, ó. É lá. É lá. Não sei o que dá pra ver, mas o dono do canal apareceu de novo. Ó, ele pegando a lenha, lenha. Pra colocar no fogo, né, gente? Ó, ele pegando a lenha, ele pegando a lenha, ele pegando a lenha. Ó, o cara tá longa. Ó, o cara. Ó, o cara. Tá muito bom. Muito bom, hein? Tá uma opostada aqui, ó. É boa. É boa. Esse aí foi o vídeo aí, aqui na cabana Santo Cristo. Passamos a noite aí. Agora, nós vamos terminar de almoçar aqui. E nós vamos num cemitério antigo aqui da região. Aqui é um dos cemitérios mais antigos da região. Cemitério do Guarda-Morcha. Beleza? Acompanhe aí no próximo vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.